Tá muito sujo o ar hoje, hein? O que aconteceu com soltaram tudo lá? Tá perdo! Tá perdo! Uhum, acho que estão limpando alguma coisa aí pra cima, que tem muito lixo. Olha aqui, vem cá em cima, vem ver. Liz, vem ver quanto lixo. Lixo. É, lixo. Quatro cintuas. Quatro cintuas, guiu. Guiu só quanto? Guiu. Guiu. Tá com guiu. Uhum, tá no rio. É. Pode jogar lixo no rio? Não. Não, né? Não. É muita coisa, né? É. O que mais que tem lá? Fiso cacu. Saco? É. Vem cá, vê, do lado de cá, ó. Tem lá. Tá aí. Tem lá. Tem lá. Tem lá. Tem lá. Tem lá. Tem lá. E aí 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 o viu a cara ela viu Tá com frio na área Má, cá com a mão, cá Só isso Má, lá, 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 lá